E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Temos em mãos aqui o Huawei P20 Pro, vocês podem ver aqui, essa belezinha aqui, lindo demais. E vamos aqui agora cometer a loucura, a insanidade de colocar esse aparelho dentro d'água. Cara, é um daqueles momentos que a gente para, pensa direitinho, porra, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas a gente sempre procura apresentar as novidades, trazer sempre o melhor pra galera aí. Então vamos fazer isso, tá? Antes de eu colocar o aparelho na água, você já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, já deixa aquele like. Me siga em todas as redes sociais, vou deixar aqui embaixo, Instagram, Facebook, Twitter, canal no Telegram de cupons e promoções. Cupons e promoções também no WhatsApp, ajuda no WhatsApp, tudo que vocês precisarem, é só fazer contato comigo. A gente vai estar aqui pra ajudar sempre que for possível, tá bom? Então vamos lá, já deixei preparado aqui a nossa vasilha d'água. Aqui temos o aparelho, aqui temos uma toalha pra gente secar ele quando terminar. E aqui temos o relógio, ó o meu Megir. Vou deixar o link também pra vocês aí, relógio é um bonito, hein? Recebi há uns 15 dias aí, tô usando ele, tô curtindo bastante. Vou deixar o link dele também. Então galera, aqui é o seguinte, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês que tudo está funcionando normalmente com o aparelho, né? O touchscreen, tá ok. Esse aparelho tem certificação IP67, eu posso submergir ele por até 30 minutos em 1 metro de profundidade. Aqui mostrando que o som tá bacana também, tá? Ok? Ó, aqui o som dele é estéreo, ó. Ó. Tá, a gente vai testar isso tudo depois. Então agora vamos aqui, vou deixar a tela dele acesa e vou marcar no relógio 1 minuto, tá? Quando eu colocar ele na água, vou marcar aqui no relógio 1 minuto e a gente vai retirar depois, beleza? Ai meu Deus. 4 mil reais, né? Vamos lá. Então galera, vamos lá. Marcar no relógio aqui 1 minuto e valendo. Valendo. Tela dele continua acesa ali. Vou marcar aqui do 45, né? Ó, recebeu mensagem ali. Ouviu o barulhinho aqui, a notificação. Cara, o coração na boca. O coração na boca, vocês não tem noção. Eu não tinha feito isso antes pra testar se ia funcionar realmente ou não, tá? Não tinha testado ainda. Primeira vez que eu tô molhando sequer esse aparelho. Nem respingo de nada, nunca aconteceu. Coração na boca, cara. Mas a tecnologia, eu acredito muito nela. Eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. E que a Huawei não vai me desapontar com essa certificação IP67. Vamos lá que tá acabando o tempo aqui. Um minutinho. Já foi, né? Tá aí, ó. Um minuto, tá bom? Vou tirar o aparelho aqui agora. Vou pegar minha toalhinha pra poder secar ele. E vamos testá-lo. Cara. Vamos lá. Vamos colocar ele de lado aqui. Vamos lá, vamos ver. Vamos secar ele aqui direitinho. Bater bem aqui. É bom que dá uma lavada nele, né? Aí. Vamos bater aqui embaixo. Bater aqui em cima. E vamos testar. Beleza. Impressão digital. Tá ok. Aqui o touchscreen. Tá ok também. A câmera. Eu não tinha aberto a câmera antes, né? Mas vamos tirar uma foto. Olha como é que eu tô tremendo, cara. Surreal isso. Câmera está ok também. E agora vamos ligar aqui o som. Embaixo. Embaixo e em cima. Estéreo funcionando. Missão cumprida, galera. Então foi isso. Já deixa aquele like. Já compartilha. E diz aí a sua opinião se eu sou louco ou não. De colocar o aparelho aqui debaixo d'água e manter por um minuto. Tamo junto, galera. Valeu. Até a próxima. Fique com Deus. Um abraço.